Seja bem-vindo a mais uma aula de manutenção de celular, aula de desbloqueio de conta Google. Hoje é o K10 2017. É um processo um pouquinho diferente, um pouquinho mais complicado na minha opinião, porém nada impossível de se fazer, tá? O que você vai precisar? Tá conectado no Wi-Fi e tem um chip que receba chamadas aqui também. Vamos seguir o passo a passo, vamos fazer devagar, pra não ficar postando nos comentários Ah, não deu certo, eu não consegui fazer essa parte, não consegui fazer a outra. Então vamos prestar bastante atenção no vídeo, fazer devagar, pra gente conseguir fazer o processo de desbloqueio dele, tá? Vamos começar aqui o processo de desbloqueio. Como vocês podem ver, travado na conta Google, vamos dar início ao processo de desbloqueio. Primeiro a gente vem em acessibilidade, procura visual, ativa o Talk. TalkBack ativado, desenho o L na tela, vem em configurações do TalkBack. Podemos desenhar o L de novo, vamos em pausar Feedback. Ok, vamos em ajuda e feedback. Sobre Android, ou use o código Morse, tanto faz. Não play aqui no vídeo. Três pontinhos, ele vai abrir o YouTube. Até aí tá tranquilo, tá bem fácil. Vamos fazendo bem devagarzinho. No bonequinho do YouTube, termos de política e privacidade. Perfeito. Aqui a gente vai baixar o Remote 1 APK. Segue o passo a passo, não pula o vídeo, porque o processo é um pouco complexo de ser feito, mas não é impossível, tá? Não vai dando toque na frente do vídeo, porque vai perder o processo. Vamos fazer o download dele aqui. Ele vai confirmar aqui embaixo, deixa baixar. Ok. Deixa ele baixando aqui, aqui é só deixar ele baixando, ok? Vamos voltar. Download concluído, não precisa abrir. Vamos voltar aqui. Vou devagar. Vamos voltar. Vamos voltar. Mais uma vez. Mais uma vez. Perfeito. Pode clicar em qualquer vídeo aqui, não tem problema nenhum. Você só espera o anúncio. Pular. Você vem aqui na opção de compartilhar. Marca Gmail. Pular. Vamos adicionar aqui uma conta Hotmail, tá? Não é uma conta Gmail. Eu vou entrar com o meu e-mail aqui. Perfeito. Vamos deixar essa conta adicionada, vamos voltar. Vamos voltar. Mais uma vez. Fecha. Vem aqui no bonequinho do YouTube. Termos de política de privacidade. E aqui você vai digitar 0800 caixa. Vem no número da caixa, ele vai abrir o teclado. Pode apagar o número. Você vai entrar com o código. Asterisco, quadrado, asterisco, quadrado, 46, 36, quadrado, asterisco, quadrado, asterisco. Você pode vir em estatísticas de uso. Volta aqui em cima. Ele já vai cair nos ajustes. Se você tentar vir aqui em segurança, você vai ver que fontes desconhecidas estão travadas. Você não consegue instalar nenhum aplicativo a pecar. porque fontes desconhecidas estão travadas. Certo? O que a gente vai fazer? Vamos voltar. Vamos procurar aqui. Segurança. Administradores dispositivos. Aí você só desativa. Desabilitar. Volta. Volta. Vem em aplicativos. Vem nos três pontinhos. Mostrar sistema. Agora você vem. Procura por gerente de conta Google. E gerente de conta Google vem na opção desabilitar sim. Volta. Procura Google Play Services. Desabilita sim. Ok. Feito isso. Desabilitou os dois aplicativos. A gente concluiu o Google Play Services. A gente vai reiniciar o celular. Reiniciar. Aguarde ele reiniciar o aparelho. Pronto. Sair. Vamos desenhar o L aqui. E vamos pausar o feedback. Agora é a hora de usar o chip dele. Isso aí. Fazer uma ligação pro número do chip que tá aqui no aparelho. Você liga também, João? Me fazê-me, por favor? Hã? Liga o número do Marcelo. Atende a ligação. Oi. Vem aqui nos três pontinhos. Adicionar chamada. Já pode finalizar a outra chamada no celular. A partir daqui não precisa mais fazer a ligação. Pode finalizar, hein? Aí você não finaliza. Gito código. Asterisco, quadrado, 46, 36, asterisco, quadrado. Asterisco, quadrado, asterisco, quadrado, 46, 36, quadrado, asterisco, quadrado, asterisco. Estatísticas de uso. Vamos voltar. E aqui a gente vai cair nos ajustes de novo. Vai em armazenamento. Vamos explorar. Opção de download. E vamos instalar o remote aqui. Configurações. A partir de agora, fontes desconhecidas está liberado. Permitir. Vamos voltar. Vamos instalar o remote. Concluído. Vamos voltar. Vamos voltar. Mais uma vez. Procuramos por contas de sincronização. Clica aqui. Configurações da conta. Adicionar conta. Não ativa o Google Play Services. Dá um clique fora. Vem em Google. E agora você vai adicionar uma conta Google que você tem acesso aqui. Aguarda. Clica em qualquer lugar. Não ativa o Google Play Services. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Mais uma vez. Agora a gente procura aplicativos. Três pontinhos. Mostrar sistema. E todos os aplicativos vêm desabilitados. Agora sim você vai habilitar o gerente de conta Google. E vamos habilitar o Google Play Services. Aqui seu celular já está praticamente desbloqueado. A gente só vai reiniciar ele. E vamos iniciar a configuração dele agora. Se você conseguiu fazer todo o processo. Não esquece de responder a nossa enquete. Para a gente saber quantas pessoas estão conseguindo fazer o desbloqueio desse aparelho. Se gostou. Não esquece de se inscrever no canal. Compartilhar o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito a gente aqui. Pronto. Tela inicial. Aparelho desbloqueado com sucesso. Esse aplicativo do tipo de desbloqueio a gente quadra de 80 até 100 reais. A gente só precisa vir no menu do aparelho agora. Se geral. Fazer uma restauração do sistema. Para corrigir esses erros que ficam. Fica aparecendo aqui. Dar autorização, apagar tudo e restaurar. Pronto. Restaurou o aparelho. Pode entregar para o seu cliente. E receber o seu dinheiro aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.